Como seria a sua vida se você não tivesse que perder todos os dias, uma, duas horas ou até mais do que isso pra ir pro trabalho, mais uma, duas horas pra voltar do trabalho, perder dinheiro com o ônibus que tá preço da morte perder todo esse tempo, todos os dias que você poderia estar fazendo uma graduação, aprendendo um novo idioma podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer coisa, tempo com seus filhos e às vezes eu sei, muito mais do que isso, eu falo porque eu fiquei mais de 10 anos durante a minha vida toda minha carreira, fazendo isso, saia do Rio de Janeiro e Duque de Caxias até a Zona Sul e era de mínimo uma hora e meia pra cima, às vezes duas horas ou mais pra chegar no trabalho e o mesmo pra voltar, sem falar aquela correria do ônibus meu nome é Jefferson Rocha e hoje eu vou passar pra vocês como que um trabalho remoto pode mudar a sua vida e também da sua família bem, eu quero passar pra vocês aqui que quando eu comecei a minha carreira eu também tive esse mesmo problema, na verdade eu não tinha um bom tempo da minha carreira eu morava em Caxias ainda e eu gastava ali mais ou menos uma hora e meia, duas horas às vezes duas horas e meia se tivesse chovendo, algum outro problema pra chegar até o trabalho, né, na Zona Sul, sempre trabalhei na Zona Sul em São Cristóvão, então em Botafogo, no Flamengo e isso era terrível, sem falar com dinheiro de passagem, que às vezes era 7, 8, 12, 19 reais até eu lembro que eu pegava o ônibus Guapimirim, quem mora do Rio de Janeiro aí vai saber que é um ônibus que como ele é mais caro, às vezes ele tem lugar pra sentar e esse era outro problema, às vezes nem lugar pra sentar no ônibus tinha na época eu não tinha carro, né, não tinha como comprar um carro, na verdade eu até poderia comprar um carro o problema é que eu não tinha tempo pra tirar a habilitação e olha que coisa estranha, muita gente não sabe, mas eu só fui tirar minha habilitação há uns dois anos, mais ou menos, que eu tenho habilitação e não foi por falta de vontade, pessoal, mas é que eu não tinha tempo mesmo eu saia de casa mais ou menos às 6 da manhã pra chegar às 8 no trabalho olha bem como é que são as coisas e eu chegava em torno em casa de 8, 6, 9 horas às vezes um pouco mais tarde então eu não tinha, quando eu ia tirar a habilitação, né não tinha como tirar a habilitação, além disso eu tinha que fazer meus cursos que eu sempre fiz, sempre estive estudando os cursos eu ia fazer online, mas habilitação não tinha como então esse é o primeiro impacto quando você mora longe do trabalho, que geralmente você vai morar longe do trabalho a grande maioria das pessoas tem esse problema de morar longe do trabalho você vai ter um problema que você não tem muito tempo pra você fazer as outras coisas que te levam pro próximo passo então você vai ficar dependendo, por exemplo, do ônibus, né eu lembro também que pra mim, pra que eu pudesse fazer a minha faculdade foi muito sofrido, por quê? eu saia da zona sul, a minha faculdade era online mas eu tinha que ir algumas vezes na faculdade, no polo, né então eu tinha que ir da zona sul até o polo chegar no polo, fazer a aula, já super cansado já o bagaço mesmo da laranja ia ali fazer a faculdade, ia fazer a prova, tudo mais e era muito difícil, às vezes eu perdi a aula eu não conseguia ir, várias vezes me deu vontade de desistir de fazer a faculdade, foi muito estresse mas eu consegui concluir, né depois fiz a pós online e tudo mais mas aí novamente, quem quer fazer uma graduação quem quer fazer um curso isso prejudica eu demorei anos pra poder tirar a minha habilitação porque não tinha tempo e é claro, eu priorizava o tempo que eu tinha priorizava outras coisas em relação à minha carreira como curso, certificações e tudo mais e também eu tive uma dificuldade maior no sono é isso mesmo, pessoal muita gente aqui que assiste o canal eu tenho certeza que tem esse problema dorme pouco, dorme tarde, acorda muito cedo e às vezes não valoriza muito essa questão do sono mas eu posso garantir pra vocês que isso é uma coisa que faz total diferença porque nessa época que eu trabalhava na Zona Sul eu lembro que quase todos os dias quando eu fazia faculdade ainda eu dormia em torno de 5 horas às vezes 4 às vezes no máximo 6 horas eu não dormia mais do que isso e a minha atenção era menor o meu foco era menor o meu raciocínio era menor do que é hoje e é estranho isso, né porque hoje a gente vai ficando mais velho a gente acha que vai ficando com foco não é tudo menor, mas não hoje eu tenho bem mais mas por quê? Porque hoje eu durmo muito mais então essa questão também de você morar longe isso também afeta até a sua qualidade de vida e não é só isso também se você tem filho, você tem esposa você tem marido você tem uma família, tem amigos você também vai ter pouco tempo porque a sua vida de segunda a sexta praticamente é casa e trabalho e muitos de vocês que estão aqui me assistindo com certeza tem essa vida ou estão se vendo entrando nessa jornada e é aí que entra o trabalho remoto pessoal, vocês não fazem ideia de como que isso muda a vida de vocês eu sei que tem gente que é contra tem gente que é a favor mas a realidade é uma só hoje muita gente na área de tecnologia boa parte ou trabalha remotamente ou trabalha de forma híbrida eu trabalho de forma híbrida por exemplo vou uma vez ali uma vez por mês uma vez por semana para o escritório graças a Deus eu tenho essa flexibilidade mas então eu até gosto de ir para o escritório também mas imagina se eu tivesse todo dia que ir para o escritório e perder uma, duas horas cara, é inviável isso e o trabalho remoto em tecnologia é muito possível eu acho que a área de tecnologia é a que mais possibilita você trabalhar remotamente diferente da por exemplo se você vai trabalhar construção civil você tem que trabalhar necessariamente na presencial não tem como trabalhar remoto se você vai trabalhar administrativo algumas coisas você pode trabalhar remotamente mas algumas coisas você vai ter que estar presencialmente principalmente quando você tem que gerenciar pessoas na área de produção depende muito do seu setor a área de tecnologia como tudo é remoto tudo é online a gente faz as entregas ou seja, nosso trabalho ele é feito de forma online mas claro a gente precisa ter a nossa reunião conjunta o nosso presencial para que a gente possa ter engajamento para que a gente possa colocar as ideias em dias ver como é que um está o outro está porque tem uma questão de você não humanizar as pessoas também no trabalho remoto porque tudo está ali pelo Teams ou pelo Google Meet e você acaba perdendo um pouco da humanização também do engajamento no projeto ver como é que as pessoas estão então essa união ela é importante então o trabalho híbrido eu acredito que é ali o futuro o presente e o futuro mas o que eu estou querendo passar para vocês é se você está hoje nessa situação de que perde duas horas três horas até uma hora e meia mais de uma hora mais de meia hora até todos os dias para ir para o trabalho mas esse horário de volta para e pensa o que você faria com esse horário você dormiria mais você ficaria mais tempo com a sua família você conseguiria fazer a graduação que você sempre quis fazer ou aquele curso que você sempre quis fazer aprender um novo idioma aprender inglês aprender espanhol aprender francês não sei mas muita coisa e isso está ligado ao seu salário lembra que eu falei que vocês podem chegar nos 5, nos 7, nos 10 mil eu comecei a crescer o meu salário também quando eu comecei a ter mais tempo disponível às vezes é até engraçado o que o pessoal fala trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro e tem realmente essa essa isso é real porque às vezes você está trabalhando tanto está se dedicando tanto que você não tem tempo de focar no seu próximo passo então esse é o ponto que eu acredito que é bem importante você saber dar o próximo passo é importante mas você precisa ter tempo também porque não adianta você ficar do qual eu fiquei durante muito tempo dormindo 4 horas 5 horas no máximo 6 horas por dia pensando que isso é normal porque não é e você vai ali acabando com a sua saúde tanto que eu por exemplo engordei perdi cabelo um monte de coisas ali na saúde foi começando a ser afetado por conta desse pouco sono faz parte faria tudo de novo? sim porque a minha realidade naquela época exigia isso eu não tinha outra eu era uma pessoa que ganhava pouco eu era uma pessoa que morava longe não tinha dinheiro para morar perto do trabalho o meu salário mal daria então foi um pedágio que eu paguei eu não tive essa sorte de morar na zona sul e tudo mais não tinha essa condição então foi um pedágio que eu paguei faria tudo de novo porque foi necessário mas hoje eu vejo que está muito mais fácil de você conseguir trabalhar remotamente na área de tecnologia e se você tem interesse em trabalhar na área de tecnologia coloca aqui embaixo fala qual é a sua dificuldade eu estou aqui para ajudar deixe seus comentários respondo para vocês eu estou trabalhando no material que vai ajudar a pegar vocês do zero até o mercado de trabalho até vocês estarem prontos para o mercado de trabalho claro vai depender de vocês eu não consigo prometer para vocês não posso prometer para vocês que vocês vão conseguir uma vaga mas eu garanto que vai aumentar significativamente sem muito as chances de vocês conseguirem uma vaga e o que eu vou fazer não é só parte técnica o que eu vou fazer para vocês é mostrar como funciona o mercado de trabalho como que vocês devem se preparar o que vocês têm que fazer eu vou ensinar o que ninguém ensina que é o que você precisa fazer para que você esteja apto a passar em uma entrevista de emprego basicamente é isso mas de qualquer forma o pessoal tem alguma dificuldade tem alguma dúvida tem alguma questão deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês eu ajudo e aqui eu vou fazer eu falo de acordo com a realidade de cada um eu sei que tem pessoas aqui que me assistem que tem uma condição de vida razoável que podem só estudar e eu sei que tem aquelas outras pessoas que tem que trabalhar e estudar eu sei que as pessoas que as vezes são porteiros que são entregadores de aplicativo e estão querendo uma vida melhor e eu sei das dificuldades de vocês as vezes você só tem o celular não tem o computador e o que eu puder fazer para ajudar assim como eu ajudei várias pessoas aqui nos comentários deixe aqui embaixo que eu ajudo vocês meu nome é Jefferson Rocha se você gostou desse conteúdo compartilha dá o seu like e se inscreve no canal porque assim eu consigo trazer conteúdos melhores para vocês até a próxima e se inscreve no canal